Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lâmpada, Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus amém. Deus amém. 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 anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Amém. 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 Amém.